Nas últimas horas, diversas fake news foram postadas nas redes sociais referente a uma situação no SAAI. E devido a isso, nós procuramos ao presidente do SAAI e ele vai explicar um pouquinho sobre isso e esclarecer a situação. Tiago, foi divulgado que as bombas do SAAI teriam queimado. O que de fato realmente aconteceu? Procede essa informação ou não procede? Não procede. Realmente a gente teve durante a madrugada, circulando pela cidade no começo da manhã, um áudio falando que algum diretor do SAAI falou que as bombas foram queimadas. A gente viu que isso está acontecendo, inclusive, em outras cidades. O SAAI de Vilhena, cerca de uns 20 dias atrás, teve o mesmo problema de um áudio que aterrorizou a cidade lá. Então a gente percebe que isso, de certa forma, está andando dentro do estádio Rondônia. Aqui não procede. Nós tivemos uma queda no fornecimento de energia da captação durante a madrugada e a gente teve uma interrupção do fornecimento. E como é um sistema muito complexo, ele demora para retornar à normalização. Mas ao longo da tarde de hoje, toda a cidade voltou ao normal o seu abastecimento. Então, assim, não procede. Nós não tivemos nada queimado, nada interrompido. Nós tivemos uma falta de energia na captação temporária e que já foi sanada. Quando ocorrer alguma eventualidade, de preferência procurar o órgão competente, não acreditar nesses áudios que são divulgados nas redes sociais. Na verdade, a gente ficou até contente que teve um volume muito grande de cidadãos de Cacau que procurou o SAAI para confirmar. E a gente gostou disso, é importante. Mas ainda teve um número muito grande de pessoas compartilhando, sem saber, acreditando. Então a gente precisa se educar nesse sentido. O SAAI fala através das suas redes sociais. Tanto que se vocês olharem hoje as redes sociais do SAAI, vocês vão ver lá um alerta de fake news falando que isso é uma fake news. Da mesma forma que se você olhar as redes sociais do SAAI e de Vilhena, você vai ver que eles passaram por isso algo em torno de 20 dias atrás. A gente sabe que de vez em quando acontece alguma eventualidade, até mesmo pela questão da expansão também da rede aqui no município de Cacau, sempre vai acontecer. Mas não dessa situação igual estão divulgando. Verdade. A nossa rede de bombeamento de água é um organismo vivo, no sentido de que todo dia ela dorme maior do que ela acorda. Então você tem essas peculiaridades, algum rompimento, alguma dificuldade, alguma oscilação de energia, mas nada catastrófico como relatado no áudio.